Olha só, gente, como é que a gente pode entender a relação tempo de produção com segurança quando o assunto é vacina? Será que pelo fato da vacina ter sido produzida tão rapidamente ela é menos segura ou ela nem é segura? Bom, esse é um dos assuntos para o bate-papo agora com Arthur Igreja. Gente, ele é um dos maiores especialistas em tecnologia e em inovação do Brasil. Ele é catarinense, tá? Catarinense de videira. Tá aqui, ó, na ponta do link para conversar com a gente. Oi, Arthur Igreja, muito bom dia para você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, sempre um prazer enorme estar aqui. Como é que a gente explica essa relação? Tempo de produção, que foi um tempo super rápido, com segurança da vacina. A vacina é segura mesmo tendo sido produzida nessa velocidade toda, né? E aí a tecnologia, com certeza, está por trás desse milagre, né? Exatamente. Assim como muitas outras coisas. Então, nós temos que lembrar que, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, há 15 anos atrás, seria um milagre. Então, há 15 anos atrás, conectar alguém no link remoto, vocês podem lembrar, nós víamos aqueles repórteres com um ônibus atrás deles da emissora, né? Em alguns cantos do mundo. Então, falar que uma pessoa comum poderia fazer uma participação ao vivo na TV pareceria um milagre. O mesmo aconteceu com o desenvolvimento da vacina. Uma das componentes que é muito importante é o uso de computação. Então, se você lembrar como é que era o teu celular há 10 anos atrás, o computador da sua casa há 20 anos atrás, ele, hoje, é uma coisa absolutamente absurda. A capacidade é muito reduzida. Por isso que, hoje, nós falamos, né? Que na palma da mão de uma pessoa tem mais capacidade computacional do que a NASA tinha nos anos 60. E essa capacidade computacional ajudou demais no desenvolvimento da vacina. Além do mais, o Covid-19... Por que é Covid-19? Porque é a 19ª variação de um vírus que já é muito conhecido. Então, os cientistas, eles se aproveitam de todo o desenvolvimento que já havia para desenvolver outras vacinas, como, por exemplo, para H1N1. Então, essa categoria de vírus, ela não é exatamente nova. Somando tudo isso fora, uma agilidade nos processos burocráticos, porque, muitas vezes, uma indústria farmacêutica faz um medicamento, mas ele fica na fila de aprovação por meses ou anos. E, agora, como é uma pandemia que afetou o mundo inteiro, todo mundo fez o que pôde para poder acelerar isso. Sem falar na colaboração entre os institutos mundo afora. Aqui no Brasil, por exemplo, para testar a segurança da vacina, foram 16 institutos, milhares e milhares de voluntários, que foram testados e esses dados eram compilados digitalmente. Como é que ia ser antigamente? Na base da carta, na base do fax. Então, somando tudo isso, é por isso que parece um milagre, mas eu volto a dizer, tem um monte de coisas que a gente faz hoje na palma da mão que, não muitos anos atrás, pareceria também um milagre. Há tempos atrás, a gente via aqueles enormes computadores, aquelas salas enormes com computadores em todas as áreas. Na ciência também era assim. Hoje, um cientista, um estudioso, um professor, um pesquisador tem um computador em casa, tem um computador no seu trabalho e pode, a partir dali, fazer grandes revelações e grandes pesquisas, né? Exatamente. Buscar conhecimento, por exemplo. Antigamente, qual que era o sinônimo de buscar conhecimento? Ir até a biblioteca. E aí, como é que você encontrava? Era procurando, pedindo para o bibliotecário quais livros falavam daquele assunto e aí a missão era abrir livro por livro, encontrar o capítulo no índice e ver se aquilo ali ia te ajudar. Hoje, quando você faz uma busca no Google, se você prestar atenção, aparece lá em quanto tempo a resposta foi dada. E é sempre uma fração de segundos. Então, quer dizer, a tua pergunta foi feita nos servidores mundo afora, voltou e você já tem aquele conhecimento na mão. Então, não dá para comparar. Quando as pessoas falam, ah, mas no passado uma vacina foi desenvolvida em 10 anos. Então, ela foi desenvolvida em 10 anos. Nós temos que lembrar que o que aconteceu agora foi um desenvolvimento muito rápido, uma testagem em paralelo. Por isso que eu falei, 16 institutos no Brasil ajudaram a fazer os testes e compilar os dados e uma presteza muito grande por parte da Anvisa, por parte de todos os órgãos que estão envolvidos. Mas do lado dos cientistas, é só comparar como nós trabalhávamos e resolvíamos os nossos problemas. Algum tempo atrás, a única forma para pagar uma conta era ir até a fila do banco, era ir até uma lotérica. E hoje, muita gente resolve isso, mais uma vez, usando tecnologia. Então, como é que a gente responde objetivamente a quem pergunta, ah, essa velocidade foi muito rápida e por isso ela não é segura? O que a gente responde para essas pessoas? É que não é verdade. Elas precisam se informar mais. É por isso que o nosso bate-papo aqui é tão importante. porque essa teoria de que foi rápido demais, não temos os efeitos de longo prazo. Mais uma vez, essa vacina é muito parecida com todas as outras que as pessoas tomam há muito tempo. Então, provavelmente a pessoa que está com medo de tomar vacina agora, ela se vacinou para sarampo, ela se vacinou para febre amarela, para H1N1 e gripe. Essa vacina é igualzinha às vacinas de gripe, que as pessoas vão até o posto de saúde e tomam. Então, é preciso se informar para não cair nessas teorias da conspiração de WhatsApp. Vamos falar da questão da eficácia? Porque é outra dúvida, outro questionamento que a gente recebe muito aqui na televisão. Eu recebo mensagem das pessoas dizendo, como assim, tem 50,38% de eficácia global, o que é isso? Então, não vale nada. Como é que a gente explica também para essas pessoas esses percentuais? Essa pergunta é excepcional. Primeiro ponto de partida. Não tem nada a ver com a história que alguns falam aí. Pô, então é 50% se jogar uma moeda para cima, é a mesma coisa. Então, se eu tomar, eu tenho 50% de chance de estar protegido e 50% de não estar. Não tem nada a ver com isso. Os 50% levam em conta, inclusive, o grupo que tomou placebo. Então, como é que esse índice é calculado? Você pega o grupo que tomou placebo, ou seja, a pessoa não tinha proteção nenhuma, quantos desenvolveram a doença e quantos tiveram agravantes, ou seja, a pessoa teve que ser hospitalizada, foi parar na UTI ou até mesmo veio a óbito. Então, nós temos que lembrar que como é que uma vacina é testada? Você pega um grupo e dá placebo, ou seja, é um não medicamento, e acompanha para ver o que acontece com eles. E aí você dá a vacina para um outro grupo para poder comparar quantos tiveram alergia, quantos tiveram reações graves, quantos foram hospitalizados. E aí o que acontece é o seguinte, nós temos que entender que vacina não quer dizer que você não vai ter a doença. A questão é que ela vai ser muito mais branda. Então, só para vocês entenderem, esse índice, quando você leva em conta pessoas que não tiveram uma variação, que não tiveram problema nenhum, que não foram parar numa UTI, é de 100%. Então, de todos os monitorados, ninguém foi parar em caso grave no hospital e ninguém veio a falecer. Ou seja, se você comparar isso com a chance de pegar a COVID e for parar no hospital, você está completamente desprotegido. E aí depende do teu sistema imunológico, depende do tratamento que você vai receber no hospital. Então, quer dizer, é confiar na sorte. E quando você toma a vacina, ela tem 100% de chance, até agora, o índice é esse de que você não vai morrer disso. Então, nós temos que entender esse número. Ele não é 50%, não é jogar a moedinha. Nós temos que entender que a pessoa vai desenvolver a doença, mas de uma forma extremamente branda. Por isso que alguns pesquisadores estão falando que daqui a alguns anos, a COVID vai ser, de fato, um resfriado por causa da vacina. Então, não é porque a gente sai na rua, encara a COVID e aí é só uma gripe. Então, não é isso, não. Então, tem que entender isso. Só para vocês terem ideia, esse índice de segurança é muito parecido, mais uma vez, com as vacinas, com todas as outras vacinas que combatem vírus. Então, é muito importante compreender que você está se protegendo de não ir parar no hospital e evitando de parar numa UTI. Por isso que a vacina é tão importante. Vamos mudar de assunto? Vamos falar da notícia que vazou aí, que deixou muita gente preocupada, que é essa questão das mudanças no WhatsApp, compartilhamento de dados. O que você sabe sobre isso? O que você pode dividir com quem nos acompanha? Isso é uma grande polêmica. As pessoas devem ter percebido. Imagina, o WhatsApp está no celular de todo mundo, no smartphone de todo mundo. 99% dos brasileiros que têm um smartphone têm o WhatsApp. O WhatsApp virou a nossa ferramenta de trabalho, virou ferramenta para falar com família e amigos, ferramenta para tudo. E aí, vocês devem ter notado que algumas semanas atrás chegou uma notificação falando, atualizamos nossos termos de uso. E a única opção era, eu concordo. Então, ou deixar de usar, que foi o que muita gente fez, várias pessoas baixaram Telegram e outros aplicativos, porque aí foram entender o que estava acontecendo. A questão é a seguinte, quem que é dono do WhatsApp? É uma empresa chamada Facebook. O Facebook é dono do Instagram, do Facebook e do WhatsApp. Mas essas três plataformas funcionam de forma independente. O que o Facebook quer fazer? Quer unir tanto quanto possível para poder explorar ao máximo os aspectos de publicidade. Então, sendo bem prático, o que mudou dessa vez? Quando eu converso contigo, por exemplo, o que acontece? Essa mensagem só existe no meu celular e no seu. A empresa não tem acesso. E agora isso está mudando. Arthur, me perdoa. Vou ter que interromper a sua entrevista. Por gentileza, não saia daí. Olha só, gente. Vou voltar a conversar com o Arthur. Arthur, olha que incrível. Desculpa, viu, Arthur? Desculpa, mas esse é jornal ao vivo. Bom, e você é homem da tecnologia. Você sabe que isso é assim mesmo. E, aliás, você falava pouco. A gente começou o nosso bate-papo. Você falando que, tempos atrás, precisava de um caminhão atrás de um repórter para trazer uma reportagem. Agora, a gente estava aqui conversando. Você está onde agora? Você está em São Paulo? Curitiba, Curitiba. Você está em Curitiba. Eu estou em Florianópolis. A Ana Vaz está lá no norte da ilha. Entrou no meio do nosso bate-papo. O sinal não estava muito bom, porque é sinal de internet. Eu tenho um cinegrafista e uma repórter entrando ao vivo de qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito bacana da gente ver que é possível hoje acontecer. E você me desculpe, eu te interrompi, porque eles entraram com um momento realmente que, infelizmente, acontecia um deslizamento de terra. Graças a Deus, nada grave. Graças a Deus, sem feridos. Mas a gente mostrou o momento exato que acontecia o deslizamento de terra. Mas isso é tecnologia, né? E esse é o nosso trabalho. Então, enfim, vamos voltar a finalizar o bate-papo com você. Você falava das mudanças do WhatsApp, dos riscos, das preocupações das pessoas com relação ao que vem pela frente. Essas mudanças, inclusive, foram adiadas, se não me engano, agora para maio. Mas você ainda estava explicando o que vai acontecer. Por gentileza, Arthur, retome o seu raciocínio. O que mudou foi o seguinte. O relacionamento que as pessoas terão com as empresas. Então, o Facebook anunciou que vai começar a fazer essa integração entre o WhatsApp e o Facebook. Isso é um desejo antigo da empresa, porque hoje eles têm usuários no WhatsApp, usuários no Instagram e usuários no Facebook. Mas eles não podem fazer essa troca de dados entre plataformas, especialmente a respeito das mensagens. Então, o que eles anunciaram foi que quando você estiver conversando com uma conta empresarial... Então, lembrando, não vai mudar nada nos grupos que você participa ou numa conversa que você estiver tendo com outra pessoa. Mas quando você for atendido por uma empresa, essa conversa agora poderá ficar armazenada num servidor. e essa conversa poderá ser compartilhada com o Facebook para fins de publicidade, para que você receba anúncios, para que essa informação a respeito da tua idade, em que cidade que você mora, seja utilizada para direcionamento de anúncios. E várias pessoas ficaram desconfortáveis com isso, não entenderam direito o que estava acontecendo. O Facebook foi muito criticado por ter feito isso na surdina, sem explicar para os usuários, e simplesmente colocando um botão aceite. E aí ele postergou isso para maio. Então, o que eu espero daqui até lá é uma movimentação bem grande de mudanças e principalmente de comunicação por parte do Facebook para trazer maiores esclarecimentos e simplesmente não mandar um aceite goela abaixo. Agora, e como é que fica a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que está entrando, que já entrou em vigor no ano passado. Eles podem fazer isso? É, a LGPD, o que ela regula? Que o usuário, ele é o senhor das suas informações. Então, o usuário pode pedir a qualquer momento, por exemplo, que uma empresa apague todos os registros que tem dele. Então, uma coisa, o Facebook, ele pode fazer isso, porque ele pode armazenar determinadas informações. E se o usuário um dia quiser encerrar a sua conta, apagar determinadas informações, tem que ter um jeito fácil de pedir para que isso aconteça. Então, é mais ou menos, fazendo uma comparação aqui, com o que aconteceu naquela mudança na telefonia, em que eles tinham que colocar, já na primeira opção do menu, a possibilidade de cancelamento. Porque antigamente, nós passávamos horas e mais horas pendurados na linha para conseguir cancelar o nosso plano. Está bom que ainda não é tão fácil, mas já é muito melhor do que já foi. E esse comparativo do usuário ter os seus dados, também fazendo um comparativo com a telefonia, antigamente as pessoas não trocavam de operadora, porque elas perdiam o número. Então, a partir do momento em que teve portabilidade e você fica com o seu número, a pessoa está mais protegida e ela tem o controle dos seus dados. Então, é a mesma coisa que está acontecendo, só que agora nos meios eletrônicos. Então, o Facebook pode fazer isso, ele pode gravar esses dados, assim como, por exemplo, quando você tem uma conta de e-mail, o Google está lá olhando os seus e-mails, analisando através de algoritmos para te mandar ofertas e esse e-mail está num servidor do Google. Só que dentro da LGPD, você vai poder pedir, olha, Google, eu quero que apague absolutamente qualquer traço que você tenha a meu respeito. Então, uma coisa acaba não inviabilizando a outra. Valeu. Arthur Igreja, muito obrigada. Você é catarinense, né? Divideira, que bacana. Você mora em Curitiba. Você mora em Curitiba hoje, mas você vem de vez em quando a Santa Catarina. Com certeza. Toda a minha família catarinense tem um carinho enorme por esse estado. Que bacana. Então, quando você vier a Florianópolis, quem sabe você vem presencialmente. Vai ser um prazer, uma satisfação receber você aqui no nosso estúdio. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gomes. Valeu, Arthur.